Moçada, é nóis outra vez, é nóis bagunçando outra vez, fazendo um joguinho, que o Anderson tá rico e tá patrocinando todos os jogos, ele e o Jaimão, graças a Deus, porque eu tava precisando daquilo sem a propogazinha, ganhei, e agora, nesse vídeo de agora, o Anderson vai explicar pra vocês qual é a regra espero que dê pra dar uma trapaceada, porque eu preciso ganhar, preciso ganhar, porque o bagulho ali em casa tá ouso, tá feio, então, vem comigo e vamos explicar pra nós é isso aí moçada, e vamos explicar pra vocês como é que funciona pra ganhar toda essa dinheirão aqui, ó tô vendo 50 reais, mais 2 reais, mais 20, mais 10, dá pra ficar rico fala pra nós, Anderson, qual que é a regra do jogo, explica pra nós cada um vão ter 4 tentativas, acertou os 50, pega e vai embora, mais de 2, vai embora acertou a célula, vai embora, porém, se acertar no amarelo vale 5, no verde vale 10, e no amarelo vale 20 se acertou no azul 3 vezes, multiplica por 20, então compensa os 60 o azul vale 20, e aqui no 3, detalhe, 50 se acertar 3 vezes, ganha 150 150, você acertou nos 400, 200 reais e quem vai ser o primeiro, então? bora o Jamão o Jamão, vamos ver o Jamão jogando o Jamão olá o Jamão não parou não grudou, Jamão, não grudou, vai não, não valeu, tem que enfiar o palitinho Jamão de novo, quase gol, Jamão, vai Jamão, Jamão, Jamão Jamão, última jogada ixi, Mariano, Gaúcho agora é Salatiel, vamos ver, não manda nem filmar a cara dele, só um joguinho vamos ver, sem roubar, Gaúcho, mais longe Gaúcho Gaúcho, mais longe Gaúcho, para de roubar Gaúcho é muito ruim, mano, né? olha o que acabou com o ruim da bexiga mas não ganhou nada ele não derrubou o joguinho agora é a vez do Odair vamos ver, vamos ver sem roubar todo mundo, eu quero ver sem ninguém roubando dessa vez o Jamão, vou ganhar para o senhor, vamos dividir, Jamão Odair, zero 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 ah, não última jogada do Adair o Gaúcho ainda não ganhou nada não, ninguém ganhou nada agora é a vez do Anderson a patrocinadora não joga filma aqui, estão rodando para nós e agora com vocês ele, o André Dios que está precisando de cem reais precisando de duzentos, na verdade já me quebrou um gás esse aí, ó, vai olha, rapaz na parte branca ganha o quê? nada? vou ser patrocinando aqui e ganhar ô, miserável mais um, mais um, mais um ô, desgastito é ruim demais quem está torcendo para mim? vamos embora porque agora foi Jamão, Jamão último, rapaz já foi quatro, não foi não? já foi três já foi quatro foi três? foi três, não é? foi quatro aô, 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 aô grudou ninguém ganhou ninguém ganhou mas vamos de novo então agora cada um me dá vinte reais começando a segunda rodada e está aí vocês, com vocês Jamão o que o senhor tem para falar, Jamão? fala para nós eu vou, vou, vou jogar é, eu tenho quatro palitos, ó que esses quatro palitos eu vou ganhar essa nota de cinquenta a de vinte e a de dez a de sobrão para a de dois vai deixar para o Gaúcho então vai, Jamão joga, Jamão vem aqui para trás, Jamão para não roubar aí joga, Jamão joga, Jamão jogou, Jamão ô, Jamão caiu de lado, hein vai, Jamão vai, Jamão segunda, Jamão quase gol, Jamão não vou ganhar nada terceiro, Jamão não, Jamão vai ter o último, Jamão não ganha mais, Jamão vamos a latião agora para vocês primeira do seu latião dole uma, dole duas, hein vai mais perto mesmo quer pegar com a mão lá vai longe não parou está passeando não vou pagar da gente aí, boa o penúltimo a última perdeu, ladrão dois lá vinte reais vinte tudo bem vinte reais agora vem do Odair vai lá, Odair para a cobrança ele está com o palito na mão e Jamão já jogou dele na mesa por enquanto o Gaúcho está com vinte Salatiel o nome dele e agora vem Odair Odair vai participar da cobrança vai jogar os quatro palitinhos vai lá, Odair vamos ver dole uma, dole duas não, aí não, né mas não, hoje pelo amor de Deus é quatro palitinhos é quatro palitinhos mas é de longe vai dole uma, dole uma, dole uma muito longe muito longe chegar perto três, ele corta terceiro quarto e último não ganha mais por enquanto quem está ganhando o Salatiel e agora vai eu não pode ser no vídeo bicho agora é a maltrata eu estou tudo preso agora é a minha vez vai e agora para vocês eu, eu que vim para ganhar os cem reais e doleu o doleu doze opa pegou os sessenta reais nada nada é ruim demais eu vou achar que esses opor vão puxar saco por enquanto quem está ganhando o Salatiel mas agora como ele já ganhou os vinte ele está fora vai eu e o Jamão disputar os cem entra ele para jogar de novo como é que está é a última rodada última rodada última rodada vai lá Jamão para a última rodada Jamão eu vou pegar meu cinquentão o Jamão o que o senhor tem para falar para nós fala comigo olha para cá o que o senhor tem para falar para o povo que está atrás da telinha te assistiram Jamão tocha para mim aí pelo amor de Deus eu estou precisando tanto esse cinquentão então Jamão quem esse cinquentão Jamão vai partiu Jamão lá vai Jamão lá vai Jamão para a cobrança lá vai Jamão para a cobrança partiu Jamão joga Jamão joga Jamão quase gol Jamão eee Jamão aceitou ó Jamão aceitou ó falta duas Jamão falta duas Jamão e Jamão Jamão vem fera esse ganhou ganhou o vintão Jamão vintão vintão já dá para comprar um já dá para comprar um vinho já dá já agora vem do Salatão para a segunda rodada dou-lhe uma vai subir lá no usupor para jogar mesmo dou-lhe duas quase gol hein mano acertou uma acertou duas miserável a última desgracido acertou duas quantos que ele ganhou aí Jamão quarenta 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 para a última jogada última rodada dou-lhe uma errou dou-lhe duas errou dou-lhe três nada dou-lhe quatro não ganhou nada perde até para o Jamão para o Salatão e vai perder para mim vocês eu para a última jogada também para acertar as quatro dou-lhe uma dou-lhe dois e a quarta foi não foi e por enquanto eu não ganho mais aceitou de cinquenta não valeu aceitei duas antes fala para mim aqui vale quanto antes não valeu nada é isso aí moçada esse foi o vídeo de hoje quem ganhou foi o Gaúcho Salatão até que enfim ganhou alguma coisa o Jamão ganhou vinte reais Salatão ganhou quarenta mais vinte são sessenta e o 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 só esperança para você que não é inscrito se inscreve no canal deixe seu comentário o que você achou do vídeo o que você não achou e comenta lá que você quer ganhar um boné da Comando 67 que está rolando promoção lá